Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Danilo Fé, sou professor de história de vocês. E hoje eu estou aqui para mais uma conversa sobre história, né? Eu sou um homem negro, eu estou vestindo uma camisa preta, eu tenho um pouco de barba, um pouco de bigode, o cabelo cortado bem baixinho. E eu estou sentado em um ambiente que possui, atrás de mim, num pão de azul e branco, uma série de logotipos institucionais da Prefeitura de Feira e da Secretaria de Educação, com destaque para a expressão Caminhos da Educação. E, através desses Caminhos da Educação que a gente está trilhando aqui semanalmente, a gente vai conversar hoje sobre a formação dos Estados nacionais, sobre os governos absolutistas e sobre o mercantilismo. Parece que é muita coisa, mas, à medida que a gente for desenvolvendo, vocês vão perceber que é tudo relacionado e que a coisa é bem mais simples do que o nome grande sugere. Então, eu vou agora abrir o slide e a gente vai conversando, certo? É isso. Absolutismo, mercantilismo. O meu nome está aí na tela, Danilo Fé, sou professor de História, eu trabalho na Escola Municipal Comendador Jônatas Teles de Carvalho, que está lá no bairro da Conceição, e o meu e-mail está na tela. Eu vou até repetir no final da aula para que vocês possam tê-lo bem memorizado. E é isso, gente, a gente vai conversar sobre reis, reis bem poderosos, os monarcas absolutistas, certo? Mas, antes de tudo, eu preciso rememorar com vocês acerca do que foram os renascimentos, que é um tema que tem nos visitado bastante nas últimas aulas, quando eu tenho falado com vocês sobre os renascimentos, o renascimento comercial, lá no fim da Idade Média, a partir do século XI, depois o renascimento urbano, quando as cidades voltaram a aparecer, e o renascimento cultural, que foi o tema de nossa última aula, quando eu falei de renascimento cultural e da reforma protestante. Pois bem, hoje a gente vai ver o que veio depois. como esse, a partir desse ambiente das cidades, como nesse contexto de uma nova classe emergente está se fortalecendo, como é que esses contextos todos vieram a contribuir para que houvessem estados fortes, reis poderosos, centralizando o poder. Só para lembrar, é importante fazer o contraste de onde nós saímos para onde nós chegamos agora. Lembra que, lá no início do nosso curso, eu falava com vocês sobre o feudalismo, sobre aquele regime em que você tinha ainda a ausência de um poder centralizado, onde você tinha a presença de toda uma série de senhores feudais que, a partir dos seus castelos, tinham apenas um poder local do entorno do castelo, mas que não se apresentavam como líderes das nações, como reis, como não. Era um poder localizado. Hoje a gente vai ver como esse processo chega ao fim e como esses senhores feudais vão sendo substituídos na autoridade pela figura de reis poderosos que centralizavam o poder. Então, essa oposição, essa mudança, é importante que vocês tenham em mente. No primeiro momento, Idade Média, você tinha o poder partilhado por toda uma profusão de senhores feudais. Dentro do território de uma nação, você tinha dezenas, centenas de senhores feudais compartilhando o poder, cada um no seu pequeno espaço. Essa é a realidade da Idade Média. e nessa realidade que a gente vai começar a trabalhar hoje da modernidade, você tem apenas um rei governando todo o seu espaço de um modo absoluto. Por isso que o tema da aula fala em absolutismo. Esse contraste é importante. Estão ligados, não é? Idade Média, não havia um poder central. O poder era compartilhado por uma série de senhores feudais que dominavam cada um em torno do seu castelo. Tinha um castelinho e aquele em torno do castelo era administrado por um senhor feudal. Outro castelinho, em torno dele, outro senhor feudal. E dentro de um país havia uma série de castelos e uma série de senhores feudais que dominavam esse espaço que a gente chama de feudo. Hoje, a gente vai ver a corrosão desse sistema e em seu lugar aparecendo uma figura central, um rei, que faz sua autoridade prevalecer em todo o território nacional. Então, a gente sai de um período de descentralização para um período de centralização. Quando isso, professor, é do dia para a noite que acontece? Bem, não. Isso vai acontecer lá no final do século XIV, início do século XV. E esse processo vai começar lá no século XI, quando começam a surgir as cidades. Então, é um processo que vai durar alguns séculos. E hoje, a gente vai chegar à conclusão dessa parte da história. Tudo bem? Então, bola para frente. Dando seguimento... Então, o que a gente vai estudar hoje? A gente vai estudar hoje o Estado moderno. É importante que eu fixe na cabeça de vocês o que é Estado, o que é esse Estado moderno. A gente vai falar sobre os reis absolutistas, focando em casos concretos, como é que isso aconteceu na Inglaterra, como é que aconteceu na Espanha. A gente vai falar sobre mercantilismo, que é a forma econômica desse Estado absolutista. Ok? Então, vamos que vamos. Começar a nossa conversa tentando falar um pouquinho sobre o Estado moderno. Bem, eu já estou estabelecendo aqui com vocês que, durante a Idade Média, a gente não tinha uma figura de um Estado. você tinha a divisão do poder entre vários senhores feudais. O que é um Estado moderno? Bem, um Estado moderno é tipo o Brasil hoje em dia, tipo os Estados Unidos, tipo a França. Ah, professor, não. O Brasil não é um Estado, o Brasil é um país. Muita calma nessas horas. O Estado brasileiro tem como divisão essa entidade que chama de Estados, mas isso é outra coisa. O que eu estou chamando de Estado é todo o corpo administrativo que faz parte de um país. Então, o uso que eu estou dando para a palavra Estado aqui, nesse momento, se distingue um pouco do uso que a gente tem quando a gente fala de Estado da Bahia. é a mesma palavra, mas pode ser usada de formas diferentes. Está certo isso? Uma palavra pode ser usada em contextos diferentes. E a palavra Estado é a mesma coisa. Ela se refere aos pedaços dos países, mas também se refere ao corpo administrativo de um país. Bem, essa cara moderna desse corpo administrativo de um país, ele começa a ganhar forma lá entre o século XIII e o século XIV. E é esse contexto histórico que a gente vai trabalhar hoje nessa aula, como o Estado moderno se estabelece. Bem, esse conceito já está claro. Na Idade Média, não havia um Estado. O poder é dividido por uma profusão de feudos. Hoje a gente vai ver como a modernidade se caracteriza pela centralização do poder. Onde havia um poder dividido, agora tem um poder centralizado. Centralizado em torno de quem? Em torno dos reis. Então, o Estado moderno, nesse contexto que estou apresentando para vocês, entre o século XIII e o século XV, XIV, e vai até o século XVII, ele se apresenta centralizado na figura de reis. Reis que já haviam na Idade Média, mas esses reis medievais não tinham ainda esse poder absoluto. Eles tinham que dividir o poder. Dividir o poder com quem? Com os senhores feudais. Agora, a gente vai entender o processo em que os senhores feudais massacram, em que os reis massacram o poder dos senhores feudais e acumulam o poder para si. Bem, como é que isso acontece? Isso acontece através de várias estratégias. Isso acontece através de casamentos, muitas vezes, e alianças nas quais o rei, para centralizar o poder, ele faz casamentos monárquicos. Na nobreza, isso é muito comum. O rei casa o filho dele com a herdeira de um senhor feudal, o outro filho, e aí, os antes da terra de casamento, vai casando, casando, unificando as famílias, os reis acabavam criando no entorno da família dele todo o poder centralizado. Essa era uma forma. Outra forma era através da guerra. A gente estudou que, na Idade Média, os senhores feudais, eles tinham a missão, a nobreza, ela tinha a missão de guerrear. E, de fato, os nobres, eles eram guerreiros muito hábeis. Só que, quando essa modernidade chega, o século XIII, começam a haver também novas armas, artilharia, que tornava muitas das armas dos senhores feudais obsoletas. e esse processo acaba também permitindo ao rei atacar os senhores feudais. Porque, entendam, gente, na Idade Média, o castelo se mostrava como uma excelente estratégia. O seu feudal, dentro do entorno do castelo dele, se ele visse alguma ameaça, ele se intocava no castelo, ele estava protegido. Só que a modernidade, ela tem outras armas, armas capazes de derrubar a muralha de um castelo, de invadi-lo. E isso torna a situação dos senhores feudais um tanto quanto mais frágil. Então, havia uma série de estratégias que podiam ser utilizadas nesse sentido. E quem era o principal aliado da monarquia do rei no processo de centralização do poder era a burguesia. Entendo o seguinte, gente, a burguesia comercial vem acumulando riquezas desde o século XI. Vocês lembram o que é a burguesia, o que é a clássica dos comerciantes. Eles vinham acumulando riquezas desde o século XI. E nesse processo de acumulação de riquezas, eles vão percebendo que o Estado descentralizado, o poder nas mãos dos senhores feudais não era interessante para ela. Ela precisava de algumas unidades. Eu vou dar um exemplo concreto. Unidade de pesos e medidas. Imagina um comerciante estabelecer um negócio sendo que num lugar o padrão, sei lá, você vender uma dúzia de ovos e outra vender 15 ovos. Estabelecer o comerciante precisa de um padrão, de uma regra que vale para todo o país. Outra coisa, moeda. Ele precisa que o país tenha uma moeda única. Isso facilita a vida dele. Outra coisa, ele não quer pagar imposto em cada feudo. Então, a centralização do governo nas mojões pessoas só era interessante aos comerciantes. Então, isso é o Estado moderno, gente. Todo esse corpo administrativo que aparece no sentido de suprimir a ordem medieval da divisão do poder, da pulverização do poder nos feudos e buscando a centralização do poder nas mãos de uma estrutura apenas, no caso, a estrutura do rei. Bem, e agora vamos falar de alguns casos concretos de Estado absolutista, de monarquia absolutista. A que talvez tenha sido mais próxima de nós tenha sido o Estado absolutista espanhol. Bem, a Espanha, ela, nesse processo, talvez ela tenha sido um dos casos mais bem sucedidos de centralização do poder na construção de uma monarquia absolutista, porque, nesse processo, a Espanha consegue centralizar o poder interno, de fato, só que fazer muito mais, se tornar o primeiro império intercontinental que já se tinha visto. A Espanha unifica seu território, conquista territórios na Europa e acaba se expandindo, chegando até aqui a América e governando boa parte da América. É muito poderoso o Estado absolutista espanhol. Bem, e a Espanha que passava por sérias dificuldades entre os séculos VIII e o século IX? A boa parte da Espanha estava controlada pelos muçulmanos. Lembra do Império Islâmico, que a gente já conversou aqui também? E a Espanha, depois de uma guerra de 500 anos, a guerra de reconquista, ela conseguiu expulsar os muçulmanos. Bem, em 1469, a Espanha era dividida, tinha basicamente dois reinos na Espanha, o reino de Castela e o reino de Aragão. E, sim, em 1469, Fernando, que era o herdeiro do trono de Aragão, se casou com Isabel, que era herdeira do trono de Castela. Ou seja, um casamento real que unificava os dois reinos e permitia a unificação do território. Bem, esses são chamados reis católicos, porque eles fazem também uma aliança com a Igreja Católica e eles tornam a Igreja bastante próxima do Estado. E aí eles começam todo esse empreendimento de conquistar tanto o entorno quanto outros territórios de outros continentes. essa estratégia do casamento era bastante utilizada, como eu falei, porque era uma forma bem simples. Imagina, você tinha Castela e Aragão, então você casa os dois e o filho, o herdeiro do casal, vai acabar sendo o rei dos dois territórios. Era uma forma de garantir a unificação dos territórios. E o Carlos V acaba sendo o herdeiro de Fernando Isabel e ele se torna o rei da Espanha. Só que esse reinado de Carlos V foi bastante sucedido em expandir o território espanhol e ele conquista uma série de outras terras. Tanto na Europa, ele conquista a Áustria, conquista a Holanda, a Sardênia, a Sicília, Nápoles e tem territórios aqui na América, por conta da chegada de Cristóvão Colombo aqui. E ele constrói uma máquina administrativa muito grande, tão grande que era até difícil de administrar. Bem, ele é sucedido por Felipe II, que foi um outro rei da Espanha muito importante, que ele teve uma relação tensa com os muçulmanos e os judeus. E é isso, esse foi o... esse império espanhol, ele, por ser muito grande, não havia ainda, né, pessoal, no Estado Absolutista, ainda toda uma tradição de governo, de gestão, e não se tinha, e sofreu muito esse... esse... esse império absolutista espanhol e ele acaba por cair. Outro caso muito emblemático de Estado Absolutista é o francês. E é na França que o Estado Absolutista ele chega ao seu grande auge. O caso francês é considerado sempre apresentado como o Império Absolutista por excelência, porque a França é o Estado Absolutista que consegue levar aos últimos termos o que seria a figura de um... de um... de um rei absolutista. Bem, a primeira tensão que... que... que a França tem era uma discussão que se tinha lá entre a Igreja Católica e o Papado. E lá também houve uma reforma protestante, estão lembrados disso, onde surgiram os Huguenotes. Havia grande tensão entre os reis franceses e os Huguenotes. Essa tensão ela... cria uma série de dificuldades até que sobe ao trono alguns reis que tinham mais tolerância com os Huguenotes. e aí a tensão um tanto quanto arrefece. Mas é o rei Lys XIV que é o grande símbolo do Estado Absolutista francês. Quem foi Lys XIV? Durante essas guerras, essas tensões que havia na França, Lys XIV presencia tudo, uma série delas. E ele diz para si mesmo que ele não ia permitir, desde a infância, que no reinado dele houvesse algum tipo de anarquia, algum tipo de dificuldade, algum tipo de desgoverno na França. E ele se propõe a ser um governante centralizador. Bem, no início ele delega o poder dos primeiros ministros. só que quando o primeiro ministro dele chamado Mazarin morre, ele tomou a decisão que é que não haveria primeiro ministro mais. Ou seja, ele ia ser o rei e ia ser também o administrador do país. Isso é uma situação muito delicada porque ele passa a ter o poder absoluto por toda a França. Não havia mais ministro, não havia mais nada. ele governava a França única e exclusivamente conforme a sua vontade pessoal. O que coloca uma dificuldade. É o seguinte, gente, quando o rei tem ministros, ele tem pessoas com quem conversar. Aí, passo a passo, o ministro chega para o rei e diz, não, talvez essa decisão não seja legal, não seja adequada para essa guerra contra essa nação. Quando o rei governa sozinho, ele pode governar plenamente conforme a sua vontade. E esse é o retrato do reino de Luís XIV. Ele resolve, jogar a França em guerras que não faziam muito sentido. E essas guerras vão aumentando cada vez mais o endividamento do Estado francês, o que vai eclodir num assunto que vocês vão estudar no ano que vem, que é a Revolução Francesa. Mas, quanto a esse governo do Luís XV, era um governo totalmente ilimitado. Ele não tinha nenhum limite, ele não respondia a ninguém, ele era, de fato, a própria personificação do Estado francês. Já na Inglaterra, a situação caminhou por outro nível. A Inglaterra, ela passa por um processo de centralização bem rápido. E a monarquia, tudo, é quem acaba unificando a Inglaterra e tornando e construindo o Estado absolutista francês. Lembre-se que a Inglaterra é uma ilha, não é, gente? E, por ser uma ilha, talvez seja mais fácil, uma vez conquistada, você unificar o território. Só que a Inglaterra, ela, em 1640, passa por uma revolução em que o rei é derrotado e a monarquia passa a ser obrigada a dividir o poder com a burguesia, o que se estabelece na forma de um parlamento. Assim, o rei inglês tem que dividir o poder com o parlamento numa forma de governo muito peculiar na época, que era o chamado parlamentarismo, onde o rei funcionava e funciona até hoje apenas com uma figura simbólica, tendo que ter autorização dos deputados, do parlamento para poder governar de fato. Por isso que muita gente fala que a rainha da Inglaterra governa, mas não manda. é basicamente isso, nesse sentido. Ela tem o poder de assinar os papéis, mas quem governa de fato o país é o primeiro-ministro, que se relaciona com o parlamento. Bem, e economicamente, como funciona esse Estado absolutista? Bem, a gente viu que o Estado absolutista se caracterizava por essa concentração do poder na mão dos reis. A gente falou sobre o caso francês, sobre o caso espanhol e sobre o caso inglês. A gente viu que no caso inglês, a monarquia absolutista tem vida curta, porque ela é obrigada a dividir o poder com o parlamento. A gente viu que a França é o lugar onde a monarquia absolutista chega no seu auge e a gente conheceu o Império Espanhol, que consegue se expandir no reinado absolutista pela Europa e também pela América. Mas economicamente, como funcionava isso? Economicamente, o Estado absolutista se caracterizava por um regime chamado de capitalismo. O que é capitalismo? Capitalismo é um sistema econômico onde as decisões econômicas são tomadas por pessoas privadas, por particulares, que são trabalhadores, consumidores, empresários, comerciantes. Essas pessoas são quem decidem o preço, a demanda, o que vai ser produzido, o que vai ser feito. O nome disso é capitalismo. E o capitalismo tem uma série de etapas na história. Durante o absolutismo, a gente fala do capitalismo e veio a sua etapa mercantilista. O que era o mercantilismo? Era uma interpretação que se tinha na época, uma série de doutrinas e convicções que diziam que um país deveria ter uma balança comercial positiva, ou seja, vender muito e comprar pouco. Porque eles entendiam que a quantidade de riqueza que saía do país quando o país comprava, porque quando você compra, você está pagando ao outro, riqueza está saindo. E a quantidade de riqueza que entrava no país quando você vendia funcionava como uma balança que determinava a prosperidade ou a pobreza de um país. Ou seja, o ouro deveria entrar e não sair do país. E o mercantilismo acreditava nisso. Você deve atrair para a nação riquezas e não deixá-las saírem, mantendo a balança comercial sempre positiva. positiva. Está certo? A gente vai continuar se aprofundando sobre isso na próxima aula. Por hoje, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu deixo com vocês o meu muito obrigado a quem chegou até aqui. Próxima aula, a gente dá continuidade nesse assunto. Meu e-mail está na tela, danilo.silva.seduq.feiradesantana.ba.gov.br. Agradeço por estarem me assistindo, agradeço por cada aula que eu faço com vocês e é isso. Deixo o meu abraço e tchau. Tchau.